Salve galera! Vamos ver o que vai dar aqui, jogar só um pouquinho, só não falar que eu não joguei nada hoje, vamos abrir aqui, porque faz tempo que eu não jogo, vamos ver se eu brinco um pouquinho, vamos brincar um pouquinho, só para não falar que eu não jogo, porque tem prova já já, valeu pelo like Souza, sou seu fã, como é que você está meu querido? Estou vendo o presunto jogando ali, está dando a vontade da porra de jogar, eu falei, vou jogar um pouquinho, primeiro, acho que vai ser o único, esse horário vai ser primeiro único, está tarde porra, vamos ver, jogar contratos, encontrar osso e sobreviva um fantasma no modo de caça, o pessoal está tudo na live do presunto lá se divertindo, caralho, mas ver ele jogar no live me dá uma empolgação, vem jogar Souza, vem, só para não deixar eu sozinho aqui, grande Sumari, como é que você está? Como é que vocês estão meus queridos? Vou mostrar aqui para vocês aqui, só de ver o presunto morrer já dá uma empolgada, o presunto morreu empolga, o Souza está saindo do trampo agora, boa Souza, cuidado no caminho para casa ai meu, a rua está feia, a rua está complicada, grande As, minha querida, como é que você está? Deixa eu dar um SH do povo aqui, enquanto vou ver se aparece alguma boa alma para morrer comigo, digo para jogar comigo, vou ver aqui, um fui, ah, ô caralho, eu vou jogar com a Marcana ali deu ruim, Marcio Underline Oliver Sherade, ex-shoe, ai caraca, boa, valeu, valeu, valeu pelos beats meu querido, sou seu fã, valeu pelo like e o belacqua, grande belacqua, os que tinham chato aqui? Sou Ayaz X5, poxa saudades 3. Pô, morrendo de saudade, Jay Jay, olha eu estou com saudade de ver Ayaz, eu estou com saudade de rir com Ayaz, eu estou com saudade de ver Ayaz morrer, não pera, aí é maldade, ver Ayaz como vocês viram aí, Ayaz agora por enquanto vai fazer live de final de semana, está com uma agenda bem corrida ali, paisalha é a pena assistir a live da nossa querida Ayaz, quem não conhece Ayaz está perdendo, vamos ver se contou, obrigado pelos beats, Ayaz, sou seu fã, preciso, preciso te ver mais cedo bebê, preciso nanar, boa, agora eu vi lá, boa madrugada, estou ótima, o Mari mandou Ayaz, preciso acordar 6 e meia, vou falar para vocês que eu só vou jogar porque eu vi o presunto jogando, mas eu tenho prova daqui a pouco da Alphacua, minha prova é logo cedo, aí eu fico ansioso e não durmo, grande Alucard, como é que você tá, boa noite, bem-vindo a gangue do Batman, porque nesse horário só dá morcego galera, pera aí, deixa eu dar o S2 aqui, deixa eu ver se vai certinho o S2, foi certinho o S2, o Sonda já chegou, deixou aquela exclamação eu, o Sumari agradeceu o SH, vamos ver se eu perdi mais alguma coisa aqui, o Sonda mandou o S2 também, mandou o S2 da Ayaz, cadê a Ayaz, a Ayaz está aqui ó, está indo dormir, sou seu fã Ayaz, eu que sou fã dela Sousa, sai daí safado, show da banda o Sousa, pera aí, ai caramba, vai ver, estou de busão, Sousa está de busão, agora que eu li ali, para quem não conhece essa turma toda aí, a gente tem aí no chat a Sumari, nós temos a Alucard, nós temos o Márcio, nós temos a Ayaz, temos lá na Azuzinha, temos lá o Beláqua mandou ali para o Sousa, sou seu fã, temos aqui também, eu falei do Sousa já falei, falei do Beláqua também, eu esqueci de alguém aí, galera, eu peço desculpa, eu que sou seu fã Beláqua, eu esqueci de alguém, eu peço desculpa mesmo hein galera, vamos ver aqui, cadê uma turminha para vir jogar com o Bico, cadê a turminha para jogar com o Bico, porque eu tenho o Bico, só que susto rapaz, grande Cacá valeu pelo like, valeu por compartilhar Cacá, sou seu fã meu querido, Cacá aí jogador profissional de PUBG, pensa num cara viciado no PUBG, esse é o Cacá, Cacá imortal gente fina demais, beijão meus anjos, beijão Ayaz, te amamos minha querida, bom descanso, Ayaz é gente boa demais galera, quem não conhece a livezinha da Ayaz, está perdendo uma streamer de primeira, essa vale a pena seguir, essa não é novela, mas vale a pena seguir galera, a esposa mandou um boa noite a, salve Cacá, sou seu fã meu querido, como é que você está Cacá, como está as crianças, esse aqui jogar sozinho vai dar ruim cara, não vai dar bom não, vai dar bom não, Cacá mandou ali um prolob ali, que ele mandou, Cacá mandou um videozinho ali de provavelmente de alguma kill que ele fez ali uma jogada mágica, ali no PUBG, tudo na paz graças a Deus, aí sim Cacá, vontade de jogar um PUBGzinho também ó, matar a saudade, de preferência matando os inimigos, grande está aqui, cheguei estou no Facebook, estou aqui na Twitch, salve soldado grande está aqui, quem não conhece mais o streamer de primeira aí, o nosso querido amigo Anderson Magrox, vou colocar aqui o S2, pronto foi, olha o vídeo aí no grupo, eu vi o vídeo, eu até baixei para download já, já já vou dar uma olhadinha lá no vídeo, Jorge, mano vai dar ruim cara, puta que pariu, vai dar ruim, vai dar ruim demais, grande está aqui, valeu pelos beats, sou seu fã, lembrando galera, só a nível de comentário, na Epic Games, saiu como grátis agora ali, o Among Us, para quem gosta, está grátis na Epic Games, só baixar, e o John, chama ele para jogar, o John está jogando agora? não, deixa eu ver ali, deixa eu ver ali, deixa eu ver ali, ah, ele não está jogando não, deve estar dormindo o John, John deve estar dormindo, sei que ele está online agora, mas não está não, não, deixa eu ver ali, estou bem cansado, meu dia foi bem produtivo, Hoje Boa noite, tudo ótimo Sumar e você, tô meio cansado Meu dia foi bem produtivo Mano, tô num sono Cara, eu não tô com sono Mas você viu, eu abri live e já comecei a ficar com sono Mas eu Eu falo assim Uma mulher natural, cara Até sem maquiagem, mano Que tá bom, cara Por que a galera tem mania de estragar, né É difícil, é foda É foda Peguei o bonde andando, não entendi o que ele tava falando Tiagão, vagabundo Como é que cê tá, Tiagão? Tiagão, eu vi que fez uma livezinha mais cedo Eu vi, hein Eu vi Valeu pelo like Grande, Max Valeu pelo like, Max Como é que cê tá? Bem-vindo a gang do Batman Porque nesse horário é só da morcego, galera Mudei minha rotina Acordar cedo todo dia é assim Mudei minha rotina Ah, então comigo eu sou obrigado por causa da prova Onde você está? Uma matéria Uma matéria Eu já tô em recuperação Nos dê um sinal Uma matéria eu já me ferrei Nos dê um sinal Você está aqui Onde você está? Soldado Soldado Como tá seu dente, ó Graças a Deus Depois de tomar uma caixa de amoxilina E uma caixa Uma cartela de emissolina Não doeu mais Ih, rapaz Alguma coisa Fez barulho aqui Onde você está? Nos dê um sinal Fantasma tá lá em cima, hein? Fez barulho aqui O desgrama Onde você está? Grandinando Como é que cê tá, meu querido? Nos dê um sinal Nos dê um sinal Mano, o dente tá muito caro pra arrumar Tem que receber muita donation Pra poder cuidar do dente Grande porto Sou seu fã Mais um streamer de primeira aí, galera Na verdade, vários streamers de primeira Olha lá Olha a porta aberta Onde você está? Nos dê um sinal Olha o corno do fantasma Mexeu bem naquela porta ali É sacanagem Onde você está? Você também Olha a temperatura baixa Onde você está? Nos dê um sinal Você está aqui? Onde você está? Caraca, me assustaram, mano Porra, isso aí assusta Fala, seu soldado Como cê? Tá boa, Nando Você também? Dorme tarde Dorme tardão Grande porto Sou seu fã Sone é importante Pra estudar de manhã Não, pô Só não dá pra estudar de manhã não Já acordo fazendo prova Ahn, sumário Mandou um verdade O porto Mandou um salve Porto mandou um salve Nos dois Na azulzinha aqui Porto é o cara Galera que foi o streamer aí Não esquece de dar uma exclamação Eu aí Pro pessoal poder conhecer O canal de vocês Vou parar pra dar aqui Minha sanidade vai lá pra cima Aí eu vou morrer mesmo Aí eu vou morrer Olha, eu vou falar pra você Que o outro do corre Me assustou Mais do que esse aí O outro do corre Me assustou Vou levar aqui A impressão digital E olha Quem quiser jogar comigo Vem aí, gente Pelo amor de Deus Pode vir Até quito da partida Não tem erro não Eu quito com vontade Estão me ouvindo bem aí Meu áudio está saindo bem Pra vocês Como é que está meu áudio aí Conta pra mim Porta pra 18 Ih, rapaz Ih, rapaz Abriu mais uma porta Pera que eu vou colocar pra lá Vou colocar bem aqui Que é pra ver os dois lados Pressão digital Não tem A suave Boa Milagre Hoje eu estou até falando mais baixo Porque é raro Mano, não tem porcaria Nenhuma aqui Acende lanterna Maldita Pra me infartar Olha, eu estou indo pro lado errado Me assusta não Porno de jogo Logo Mano Grande Pablo Belaco Tá suave Soldado Valeu O Mari também mandou Tá normal Quase você corre mesmo Com certeza Mano, é sério Jogar esse bagulho sozinho aqui Me perturba Eu sou bundão, gente Falei Toda a coragem que eu tinha A ex levou embora No final do casamento Não tem como Ela levou embora sem dó Tá bom o áudio O problema é a sua cam Puta O problema é quem está na cam Tem um bicho feio nela É Ai caraca Eu fui lá Às vezes sou burro demais Vamos me assustar não Filho de uma égua Caraca Eu tenho uma raiva Quando o fantasma Fez esse barulhão todo Rapaz Grande Dressa Como é que você está Minha querida Meu Deus do céu Não dá Eu vou Eu vou infartar Jogando essa porra sozinho Vai dar ruim Vai dar ruim Tô bem E você Eu tô assustado Eu tô com medo Cadê as bruxas de plantão Pra fazer um feitiço De coragem Pra mim Feitiço de coragem Tem vaga Tem vaga Eu quito agora Eu quito agora Só pra arrumar a vaga Meu Deus do céu Vai dar Olha o cara Como é que pode O cara joga com Uma porrada De gente Não tem um pingo De medo Joga sozinho Fica se cagando Tô falando Não se fazem mais homens Como antigamente Abre porta Chega Vou sair daqui Vou sair Tô covarde Memo Souza mandou Um boa noite Pra adressa Ali Falou Bruxa O Icar Tô aqui Faz um feitiço De coragem Que o negócio Tá feio Coragem Tá faltando O que eu achei Achei só Temperatura baixa Vai dar merda Vai dar merda É isso aí Exclamação Discord Cadê Exclamação Discord Ali O Discord Tô num canal Ali do Discord E aí Última A prova Na facul Foi hoje Não Vai ser amanhã É não Vai ser hoje Sexta-feira Mas uma Já tô de exame Já Então dia 31 Tem outra prova E aí E aí Como que você tá Tô bem Tô Vou ficar melhor agora Quer saber Eu acho que eu vou Vou sair da partida Não Vou tentar fazer Esse fantasma Antes de sair Dá pra esperar um pouquinho Dá Ih rapaz Como é que Minhas lâmpadas Minhas lâmpadas Minhas velas tão apagando Dentro do caminhão Nunca vi isso acontecer Depois de um tempo Eu hein Me assustar Não Caramba Achei que já tinha um fantasma Aqui dentro do caminhão Achei que tinha um fantasma Aqui mesmo Tossalo também Eu jogo sozinho De boa Souza covarde Souza eu jogo Não solta nenhum crucifixo Ele andou aqui fora Hum Não gostei disso Não é assim também não Pô O fantasma Mandou aqui fora 31 de maio Eu acho que é 31 de maio Uma segunda feira Ah quer saber Acho que eu vou sair direto Pra começar outra partida Logo Não tá dando nada aqui Olha lá Agora ele tá andando no quarto Peguei partida assim também Rui de achar as coisas Ah não Não deu Não deu impressão de tal Não deu uma orb Não deu um spirit box Aí fica difícil né Aí sim eu fico desanimado Pra jogar Pelo menos apagou a vela Aí filho da fruta Caraca Dá até tremedeira MF4 Onde você está? Nos deu sinal? Parou de funcionar meu bagulho Onde você está? Agora funcionou Realmente Não deu nada É ridículo isso aqui Ele mexe na porta Mexe nos bagulhos E não deixa nada Legal É Blood Mary É mesmo Eu esqueci o Blood Mary Eu esqueci Comprei Division 2 2 pra jogar E comprei Call of Duty Call of Duty também Boa Division 2 É legal pra caramba Eu gosto Ah não tem orb Ah quer saber Eu vou jogar Eu vou sair fora Vou chutar um fantasma Aí quando não acha nada Eu já quero morrer Tem um fantasma Que não ataca Vou botar Yurei Tá jogando muita coisa Queria jogar também Mas estou com muito sono Poxa É a idade Velho dorme cedo Normal Você não curte FPS? Tipo CS? Eu adoro FPS Acertei É um Yurei Ai caramba A senha é 084775 Acertei Meu Deus do céu Caraca Com uma evidência Acertar o fantasma É mentira Você vê como o jogo É roubado Como é que é a senha mesmo? 084775 Eu sou fã de FPS Gosto bastante de BF e PUBG Estou tentando jogar COD esses dias Mas não sou muito fã de COD não Mas estou tentando Jogar Apex Eu joguei o Apex Eu não curti muito Mas também joguei no primeiro ano Vi que tem muitas novidades no jogo agora É Muita coisa Tem uma boneca roubada agora Joga RPG Luta e Terror Ah eu quero jogar esse World Wars aí Aproveitar que está no Game Pass também Vai ser legal Esqueiro Bela Você colocou Esqueiro? Coloquei Nossa Você tinha bugado para mim aqui Não Estou colocando coisa também Ah Dois kit de bengala está bom né Dois que? Kit de bengala Ah o tripé Ah sim Tem quantos aí agora? Eu coloquei dois Mas não sei Não sei quantas máquinas tinha Deixa eu ver quantas máquinas tem Câmera de vídeo tem três Ah mas dois está bom Ah lá o Sousa falou A mina do Apex A que tira A que atira mísseis É a pelona? É Por que não entra no Valorante com a japa? Olha eu vou falar para você Eu também não curti o Valorante Eu também não curti não Esse negócio muito coloridinho aí Não me agrada muito não É que nem o Fortinan O que eu não gostei mesmo no Valorante É a movimentação dos bonecos A ideia que é para seguir ali a linha do famoso Counter-Striker Até achei interessante Mas quando começa a ficar muito coloridinho É que não Overwrite eu não gostei Valorante eu não gostei Fortinite eu odiei E não desce não Será que tem tudo já? Acho que já Pelo que eu vi ali tem tudo Um dia jogarei Um dia jogarei Um dia jogarei com certeza Meduz está ao vivo Está no Stardew Valley Lembrando galera Quem quiser jogar tem vaguinha Tem vaguinha Vamos se divertir um pouquinho galera Para eu relaxar e fazer uma prova Errada amanhã Pô fiquei bravo Fuxa A comunidade está Com a minha social Para ficar fácil Ô Dressa Fui pegar ali uma Uma Como é que fala? Ah não Fui pegar a nota de uma matéria né Aí porra Fiquei bravo A professora tem Acredito que a professora teve coragem De me passar com 9.9 Caramba Pô arredonda para 10 Logo né Mas 9.9 Poxa Aí é É sacanagem Fala aí 9.9 Olhei aquilo ali Eu fiquei bravo Opa não peguei a lanterna Olhei aquilo ali Eu fiquei bravo 9.9 Não dá né Você está aqui Lembrando galera Para quem não conhece A Dressa também faz live Joga muito É profissional Onde você está? Estou Ai Achei Onde você está? Oari 9 Valeu pelo follow Seja bem-vindo Opa Pera aí Oi Fala Eu acabei de tomar um tuchinho básico Seja bem-vindo Ah A Sumari falou que está seguindo a Dressa Boa Vou aproveitar e Olha aqui um Ele me deu um follow Aqui Eu acabei de tomar um Fala Vou aproveitar e Vou dar um S2 Aqui Aí você não precisa Sair daí Para dar um Uma exclamação Eu Sou Zegamer Valeu pelo follow Seja bem-vindo Vamos ver uma figura Ah o Husky aí Safado Oi E aí Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos Aí vocês Pronto Opa Você não mexeu aqui em cima não né? Não Então a porta aberta A porta do banheiro Subiram a escada ali Já está encostada a porta Já sabe onde está o fantasma Tamo junto Eu não subi ainda É então A porta está ali encostada Já sabe que é o corno Cadê? A hora que você sobe ali De cá Ah eu já estou com um bagulho aqui Achou? Ah deixa eu ver Achou? Ih como é que eu falo Husky Ih como é que eu falo esse nome aí? Husky? 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 Cachorro? Husky? Husky? Ah sim Valeu pelo follow Seja bem-vindo Opa E a DMF3 aqui A ID do banheiro? Aham 3 Onde você está Se deu um sinal Ah eu vou aproveitar E tirar uma foto do tabuleiro Ah ele mexeu na outra porta Será que ele está aí dentro Ou está no corredor né? Ah está aí dentro Fizou no sal Fizou no sal A Dressa que eu sou mulher A porta está abrindo lá atrás Está nada Não está nada A porta está abrindo aqui não Ô ô ô A Dressa Oi A Sumari é mulher tá? Ah sim Ela falou que você está achando Que ela é homem Ela é mulher Eu falei Eu não lembro o que eu falei Quantos anos você tem? Boa 32 Você tem quantos anos Dressa? Eu? É Alucard Valeu pelo follow Seja bem-vindo Eu tenho 24 Ah não Então não é você aqui no tabuleiro não Deu 32 Alucard Gente boa Alucard Quantos você já matou? Vou lá purificar Quanto tempo faz que você morreu? Ih rapaz Deu ruim Onde você está? Aí sim Brabo Ele está no banheiro mesmo Está só para conseguir Ai caraca Deu ruim Ai Jesus Eu ganhei o follow na hora toda Alexandre Valeu pelo follow Acho que eu vou morrer agora Morre não Morre não Senão eu vou morrer junto Deixa aberto Eu tenho que tirar uma foto do fantasma Certeza? Tem Claro que ele chegar muito perto Você ouviu o clique Você fecha a porta Loco Mandaram Mandaram aquela invasão aqui agora Corre negada Você vai vir aqui não Grande Bela Valeu pela raid Eu sou seu fã Que pena Não vai ver Mas valeu pelo follow Sejam bem-vindos Quando você estiver com a netboa Você vem que me ver Galerinha que veio na raid aí da Bela Sejam todos bem-vindos à gangue do Batman Que nesse horário só dá morcego galera Não deu não Eu vou lá por esse carro É Negócio do irmão hotel Irmão hotel é top né Vou falar pra vocês Quanto dia eu fiz uma live de irmão hotel Aqui vocês acreditam? É proibido tá gente Então depois da live Obviamente eu excluí o vídeo Ligou pia Vou tirar foto agora Mas calma aí mano Eu chego que você vai baforando Duas vezes MF5? MF5 MF5 já Foi legal conversar com você Mas eu vou te deixar Ficou fora Galera quem quiser jogar Só chegar junto aqui gente Vem jogar Vem jogar Vem ajudar nós Isso Vem ajudar Porque a única pessoa corajosa aqui é a Dressa Que também tá em live Mas é a única corajosa A secundária já foi tudo Deu o que? Aí já foi tudo Deu MF5 o que? Acho que só é MF5 Só é MF5 Deixa eu aproveitar aqui rapidinho Que a gente tá no caminhão Deixa eu retribuir Esse follow um maroto Aqui da Bela Cadê? E se eu tiver falando errado Se não gosta Que chama só de Bela Avisa Pelo amor de Deus Avisa aí Vamos aqui Já botou a câmera lá? Não Não botei a câmera ainda Pra quem não conhece o canal Tá aqui Vamos ver o que ela joga Ela bate um papo Ela joga a Ori Ó caramba Esse jogo aí Jogão Vamos dar aquele followzão Pra dar aquela fortalecida E lembrando galera Você que tá no meu chat É streamer Coloca exclamação eu aí Só colocar exclamação eu Ou que nem o Souza Colocou exclamação S2 E o nome do seu canal Comecei o Ori hoje Tô amando muito Jogão meu Já jogou Dressa? O que? O Ori? Não Jogão meu Jogão mesmo Bonita Toma um Mirico de Checo aí Vou tomar Deixa eu voltar aqui Eu tava na Ovelha de divulgação Deixa eu voltar aqui do canal Eu voltei do canal Voltei do canal Grande Cadê? Opa Como é que é? Deixa eu ver Essa Grande Stephanie Como é que você tá? Valeu pela raid Sou seu fã Obrigadão Pra quem não conhece Mais um streamer de primeira Aí Grande Grande Stephanie Stephanie Tchak Quem não conhece Tá perdendo Galera É um amor de pessoa Uma live da boa Você tá no papel ainda? Tô Olha isso Tem orbe Tomei a pílula agora Pra não correr Espera aí Deixa eu tirar essa OV daqui Ah é pra olhar pela sua câmera de cabeça? Não Pela câmera que eu coloquei Tem, tem orbe Tem orbe Orbezinha tá perto da pia É Em cima da pia na verdade Ele deu uma baforada ali no campo Lembrando galera Pra quem não conhece o Fasmo Tá aqui Pra quem quiser se aventurar com a gente Tem vaguinha Vale a pena seguir Eu já vou abrir pra vocês O canal da Stephanie Pra vocês conhecerem também Vale a pena Essa joga Valorant Joga bem Gente Joga bem demais Eu acompanho a livezinha dela lá Primeira coisa que eu pensei foi Eu não jogo contra Não quero morrer Você tá aqui? Onde você está? Opa tá Ele deu um passo Ele só não responde em conjunto né Tenta sozinho aí Você está aqui? Isso aqui Não deu sinal Não deu sinal Não respondeu aí não Comecei o Ori hoje Tal, tal, tal Raid dupla Raid dupla Cris, Renan, salve Sante com duas Raid Outra Raid O Sousa Gan que dá A Esther é boa Ih, tem um nome que eu não consigo ler ali Caramba, não consegui ler o nome ali Tá escuro Tá pisando em mim Fredo Ah, vou falar pra você A Stephanie Ela Além de ser uma excelente jogadora Ela é inteligente demais Gente Conheci ela na facul Gente boa demais Vou levar o caderno Vou falar isso agora Levar o caderninho Meu, alguém mais vai vir jogar com nós? Pelo amor de Deus Vem jogar com a gente Não deixa a gente morrer sozinho não Uhum Soldado Tá, mas vou sair Estou cansada A Sumari Só pra dar uma reforçada Ela é uma streamer Que faz live de Zumba Escreva no caderno Eu coloquei bem ali Faz uma livezinha de Zumba No Instagram E faz live de jogos variado Aqui no Na Twitch Ai Não deu mais nada? Não deu não Deixa eu aproveitar aqui agora rapidinho Vou mostrar o canalzinho da Stephanie Pra quem não conhece Ele comeu a cruz Ui Já comeu a cruz? Vai dar ruim Porra Não me assusta não Eu não vou querer entrar de novo aí não Aqui pra quem não conhece O canal da Stephanie tá perdendo Olha o que eu falei pra vocês Ela é fera Joga Apex também Aê Deixa eu ver se eu não vi BST não Ai, não mexe na porta Ah, é valorante Eu que tô doidão Não é Apex não É valorante Ai, socorro Você tá do lado de fora Né E agora eu vou morrer Ele tá rápido da BST Você que tá doido Eu tô bem Graças a Deus Eu tô bem Você vai morrer aí sozinha Não vou nada Já me escondi Quero saber Tem vaguinho Armários Insagrados Grande Husky Vai jogar Husky Tô com sono Mas vou Tô com sono Mas vou Como assim Até Beijos Até mais Sobre a prova Vai dar certo Espero que dê certo Tô cansado de reprovar É que eu fui dormir Era 4 da manhã Acordei em 6 Achando Que tava tarde Aí eu falei Vou dormir mais um pouco Aí eu dormi mais uma hora Tem lá na geladeira Pega lá Vai Pode entrar aí já Eu vou falar pra você Ô Husky Eu não fui dormir ainda Porque eu acho que eu tô ansioso Pela prova Eu nem lembro Que prova que é amanhã Mas eu sei que tem prova Tá certo E se um aluno aplicado Não sabe qual é a prova Eu não sei qual é Mas sei que tem É um começo Deu escrita Deu escrita Eu ia pra faculdade Não sabia que tinha prova E não ia pra faculdade Não sabia que tinha prova Então podemos ir embora Você achou o Osso? Hum Não Quer achar? Obrigado Eu quero Então bora Estou com um pequeno problema Saudade Ajuda eu Meio jogo está em janela Toma mais um remédio aqui Toma um aí também Vou pegar Vou pegar Peguei Acho que só falta Ah eu não vi os outros quartos Lá em cima Você checou tudo aqui embaixo Para ver se eu estava aqui Acho que sim Vou conferir aqui Saudade O jogo fica Em tela cheia Ele fica cortado Com duas abas pretas Do lado Não Será que você mudou na configuração Na configuração Como é que fala De exibição Deve estar em Tela cheia Não Mas não é tela cheia Resolução Isso Resolução Resolução A maior que tem É 720.400 Assim cara Você está jogando monitor Na TV Monitor Deve estar lá em cima Fala lá para cima Se eu morrer Diga Se eu morrer Diga a minha família Que eu usamos Tá adressa Falta eu subir O fantasma atacar Eu estou usando A moída de 27 Ai Eu estou usando A moída de 27 polegadas Agora Achei Agora vamos embora Pelo amor de Deus Vamos embora Tirei um porto aí É então Esse fantasma aí Não gostou de nós Não Ah Um sombra Só Ah eu não coloquei Nada ainda É mole Tirou foto Do caderno Tirei Tirei Pode fechar Eu estou vivo A gente foi bem Viu Grande Gabriel Amanhã tem prova Olha lá Eu estou falando O mole já chegou Para lembrar da prova Gabriel Estava falando dela Agora mesmo Gabriel Gente boa demais Sempre fortalecendo Aí Estudante brabo Da Unip O Gabriel É fera Valeu pelo like Gabriel Só consigo botar em modo janela Aí se tira as bordas Do lado É um cara É um cara que me ajuda É um cara que me ajuda Para caramba Várias dúvidas Ele me soluciona Esse é um cara Esse é um cara Esse cara é o Gabriel Olha o código 0847 Calma que eu estou com sono Eu estou com sono 084775 Obrigado Obrigado novamente a todo mundo Que veio tanto na raid da Bela Quanto na raid da Stephanie Sejam todos bem vindos Espero que se divirtam Eu vou tentar honrar aqui As meninas Com a mesma qualidade Que elas Ah vai ser difícil Não tem como Mesma qualidade delas não Mas vou tentar entreter vocês Da melhor forma possível Aí tu tem que nascer de novo É verdade mesmo E mais bonito Não é mais bonito É mais difícil Aí é mais difícil O Gabriel É esse bagulho que ele tirou um ponto seu Que eu não entendo Até agora eu não entendo Soldado Estou indo nessa Grande Stephanie Obrigado novamente pela raid Stephanie sabe Eu sou um aluno excelente Reprovei para caramba Lá na 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 FATEC Espero que eu não reprove Não reprove na Unip Obrigado mesmo Stephanie Para quem não conhece A Stephanie Está perdendo Uma streamer De primeira Eu estou Stephanie Eu estou fazendo Engenharia da computação Grande Júnior Dei uma aposentada No pub Dei uma aposentada No pub Fala nisso Eu estou Atrapalhando O chat Lá A live Da 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 Dress Faltou Esqueiro Então já foi Sério Eu acho Falta Esqueiro Não havia Esqueiro Eu tinha botado Mas Eu também Não lembro Mais Pronto Para não atrapalhar O discord Coitado A Dressa Está em live Também Eu fico falando Atrapalha A live Dela Agora Mutei aqui No discord Como assim Está indo Para casa Pé Souza Que papo É esse Eu fui Seguir Ela joga Muito Cara Caraca Veio ela Jogando Valorante Lá A primeira Coisa Que você Pensa É Caramba Como eu Sou Ruim Ela joga Muito É Esse Aqui É Esse Aqui E É Esse Aqui Deixa eu Desmutar Ali Agora O discord Grande Bela Não Está falando Da Stephanie Ela joga Para caramba Valorante Eu já vi Ela joga Ela joga Muito Mas A Bela Também Pelos joguinhos Ali Pô É Qualquer Um Que joga O que você Joga Não Deve Ser Pro Player Onde Você Está Nos Dê Um Sinal Parou De Responder A Kelzinha A Kelzinha Mandou Aquela Ride Forte Também A Kelzinha Mais Um Streamer De Primeira Onde Você Está Nos Dê Um Sinal Eu Procurando A Kelzinha Para Ver Se Ela Jogava Com Noir Não Vi A Kelzinha Online Você É Fã Kelzinha Como É Que Você Tá Onde Você Está Nos Dê Um Sinal Hoje Teve Invasão Aí Foi As Meninas Super Poderosa Teve A Bela Que É A Lindinha Teve A Esté Que É A Florzinha E Tem A Kelzinha Que Ó Kelzinha Também Tava No Valorante Ô Louco Essa Mulherada Tá Forte Demais No Valorante Onde Você Está Nos Dê Um Sinal Olha Eu Não Vou Jogar Tão Cedo Valorante Não Vou Passar Vergonha Nos Dê Um Sinal Vem Jogar Kelzinha Vem Vem Tem Uma Vaguinha Aqui Vem Tava Assim Passando Vergonha Também Onde Você Está Desculpa Velho É Assim Fica Morrendo Onde Você Está Nos Dê Um Sinal Eita Onde Você Está Nos Dê Um Sinal Você Está Aqui Nos Dê Um Sinal Tô Ouvindo Barulho Aqui Nos Dê Um Sinal Você Está Aqui Eu Acho Que Está Aqui Na Embaixo Ah O Sousa Me Deixou Preocupado Está Indo Para Casa Pé Onde Você Está Nos Dê Um Sinal Olha Ele Jogou Coisa Aqui Onde Você Está Nos Dê Um Sinal Ai 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 Valeu Pelo Follow Mandou Follow Diego Grande Diego Caraca Ele Veio Na Minha Direção Deixou Um Monte Marca Marca De pegada Aqui Mano Vai Dar Ruim Onde Você Está Não Dê Um Sinal Vou Fora Vou Ficar Vacilando Aqui Não Ah Eu Esqueci De Ver Se a Porta Do Lado De Dentro Tá Com Marca Não Não Tá Com Marca Abre Tô Aqui Tô Vivo Ah Tá Tá Vou Voltar Lá Olha Olha Passei Do Ponto De Descer Pô Ô Louco Souza Já Cheguei Ofegante Aí Sim Acho Direita Pra Esquerda Pouco Mais É Não Tô Vendo Na Era De Ó Eu Vou Pegar Outro Angulo Aí Olha Aí Nada É O Fantasma Onde Arrancou Toda Minha Sanidade Caraca Ainda Passou Do Ponto Aí Lembrando Galera Obrigado Novamente Pelas Raids Grande Kelzinha Grande Bela Grande Stephanie Obrigado As Três Raids E a Todos Que Vieram Com Vocês Espero Que Se Divirtam Vem Jogar Kelzinha Vem Vem Passar Vergonha Aqui Kelzinha Vem Passar Vergonha Aqui É Mais Legal É Bem Mais Divertido Só Para Lembrar Nós Temos Só Por Enquanto Só O O O Que Nós Temos Só MF5 Sei Lá O Bagulho Eu Tenho Que Falar Também Sou Burro Demais Aí O Cara Também Foi Mais Difícil Escrita Escrita Ok Ok Escrita Tem Orbi Eu acho Que tem Orbi Em direção A porta Tem como Alguém Mudar a câmera Para mim Por favor Qual Tem Orbi Tem Orbi Confirmei Agora eu confirmei Tem Orbi Mesmo Eu não sei porque Eu estou segurando Eu estou louco É É É É Eu estou É Vai ficando Velho Agora sim Pode me seguir Vê a sanidade Que eu vou levar O sensor Lá Tá 37 A minha 54 Do Husky 41 A sua Média 44 Ó O sensor Já contou Já Pode tirar a foto E a sanidade Vou abaixar Essa Orbi Estava bem Escondidinha Mesmo Pode Qual Câmera Que eu botei Na verdade Não tem aquela Segunda câmera Que você colocou Lá perto do armário Ah sim Mas no Ai Fica olhando Desse ângulo Você vê uma Orbi Entre o carro E a porta Lá de fora É bem Pequeninho É bem Uma distância Meio ruim Por isso Que eu pedi Para mudar a câmera Mas dava Para ver sim É bem Encostadinho No carro E no cantinho Já quase Saindo do Munito Simbora Tirei uma foto Eu peguei Uma assim Uma Orbi Assim Na prisão Também Pessoal Põe ao canal Souza Gamer Membro da nossa Comunidade Ganbo Pode crer Esqueci que tem Um mostro Também Para divulgar Vocês acharam O tabuleiro? Não O ouço Eu vi que já foi Deixa eu ver Se tem um tabuleiro Aqui Acho que não Você chegou a andar No quartinho Do fundo Aqui Não Esse quartinho Eu só ouço Para me esconder Lá em cima Você já andou Em tudo Acho que não Então vamos ficar Naquele quartinho Que quartinho É tão bom Seu filho joga também Fecha a porta Fecha a porta Seu filho joga Também Dressa Não São pequenininhos Ainda É Minha mais velha Tem oito anos Ah Dá para jogar Já Dá para jogar Ela tem medo Desse aqui Ela só vê Jogar Ela joga Se tiver esse medo Ela nem via Eu vou falar a real Eu acho que o medo Faz parte da vida Entendeu Quanto mais velho A gente fica Com mais medo A gente fica Ela fica falando Que ela quer fazer live Pô Ela para fazer live Mas eu não sei Como funciona Pode Tem que ter 13 No mínimo Não Mas eu não Eu acho que o menor Pode acompanhado Com o responsável Do lado O tempo inteiro Não pode Não pode Tem que ter 13 No mínimo Só da Ah é Nem voz Nem nada Não Tem que ter A partir dos 13 anos Com a autorização Do Dos pais E a gente tem que estar presente O menor Não pode fazer live Sozinho Eu acho que eu tinha visto Um americano De oito anos Com o pai do lado Cara tem mais de um milhão De seguidores Às vezes a live era do pai E o pai botou ele para jogar Não é Aí eu não sei Te dizer Pode ser também Ó a unidade já foi Só falta a foto Porque tem um streamer grande Uma streamer grande Ela saiu para pegar lanche A filha dela sentando No computador E eu tomou ban Ah ui Tá atacando Deu ruim Eu tô fora Eu tô dentro Vai lá pro quartinho Eu tô aqui em cima Vou ficar no armário Só pra poder fazer aquela Só pra poder fazer aquela Só pra poder fazer aquela Piadinha tradicional Sai do armário Só por causa disso Tá ligado A mãe da minha Ela tomou ban Nossa As minhas aparecem muito Na minha live Mas eu tô aqui É porque ela apareceu Sozinha A minha Apareceu sozinha Ela saiu E ela apareceu E sentou na mesa No computador Só isso Ah isso Tem risco aqui em casa também Já vou até avisar pra elas Porra Esse fantasma tá Esse fantasma tá de coturno Tem que tirar foto dele Ele tá com machado Atrás de você Ai meu Deus De machado ainda Agora eu vou sair Toma um remédio aqui Pelo dia seguinte Ainda tem Tem A atividade do bicho Tá 10 Abaixou agora Ah pior que falta tirar só a foto dele Né É A foto Ai que vacilo Podia ter tentado tirar uma foto Olha lá Tá vendo Quando eu jogo acompanhado Eu não fico com tanto medo Mas se eu jogar sozinho Seu medroso Medroso não Tô covarde Ah estamos com a mesma roupinha Você é um homem Ou um rato Vamos lá Vamos a Ruth e a Raquel A Ruthinha é má Ah Raquel é boa É não tomar não Jogar a Cruz ali no chão Eu te contei né Só dá Calma Tão uma pílula Husky Tá careca? Tão uma pílula Husky Eu cortei o Black Power Ah eu ia falar A Rota te pegou? A minha F já tá pitando aqui Começo A Rota não tinha Mas a Federal Ih rapaz Aí dá ruim Onde você está? Não deu sinal Tiraram foto do livro? Tiramos Onde você está? Apareça Meu querido Eu vou dormir amanhã Acordo cedo Boa live Obrigado Achei que a Kelzinha ia morrer com a gente aqui Meu Deus do céu Tava louco Tava louco Como é que é o nome do bichinho lá? Não sabemos É ele só É Acho que ele comeu a Cruz toda aqui debaixo do Speedbox Comeu Então vamos jogar outra Pariu pela raia de Kelzinha Bom descanso Beijos minha querida Onde você está? Nos deu sinal Ai caraca Ai Jesus Ih rapaz Ai o cara está protegido com incenso Não vou brincar comigo Mãe a gente não quer brincar comigo Ai vou morrer Ai vou morrer Mas passou pela minha porta Porto deixa uma exclamação eu aí Quem é streamer deixa uma exclamação eu no chat galera Pessoal poder conhecer o canal de vocês Não morra Deixa a câmera aí Deixa a câmera na mão Não morra Eu tentei tirar foto dele acho que não contou Eu parei na cozinha Deixa eu ver se eu conto aqui Deixa eu vejo Não Ele está aqui É não contou mesmo É o da mãe Tá ligado que esse fantasma é de um mecânico né Puta mãe O que filha Onde você está Caraca não contou minha fotinha quase morri para tirar Vou pegar o teu incenso Ô do incenso Husky Você viu que se você ficar parado Você pode ir para cima do bicho com o incenso Que ele não vai te pegar né Tirei 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 Porra Que bom Socorro 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 Parou de atacar Não entendi Eu também não Ficou com medo Tá bom Não pergunta Só vem Embora É Ele passou na minha frente na hora que eu botei a cara lá Grande Lucas Fraco Como é que você está meu querido Sou seu fã Não estou vendo nada na foto Que isso eu estou vendo Está de ladinho ainda Está de ladinho com o Marcos Olha três estrelas Todo mundo botou Se acham As imersão Sim Olha os gods Lembrando galera O porto não colocou Exclamação eu aí Caraca Se bem que agora eu consigo dar o Cadê a Bela para jogar 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 E do nada o fantasma nasceu Do meu lado Não me matou Matou a mina na minha frente Ele tinha marcado ela então É Marcou Era um Banshee Era um Banshee Não E não era um Banshee Era um demônio Era um demônio O nome era Sandra então Só pode ser Só pode ser Ter certeza Ele realmente nasceu Ele cheirou meu cangote Literalmente Quando ele nasceu Alguém aí no chat da adressa Para jogar Alguém no meu chat Para jogar Alguém Alguém Não Tampouco Tô com Só um Só um Só um Aqui me vendo Por enquanto Tô com Um nove Aqui Alguém para jogar Galera Tem uma Vaguinha Uma única Vaguinha Tem uma Vaguinha Vem jogar Tem uma Vaguinha Vou ver aqui no meu Whatsapp Cadê a Bela Para vir jogar Aí Cadê Bela Vem jogar A Bela Que a Kelzinha foi Dormir Que a Zinha é Pro Player No Fasmo Mas foi Dormir Que ela Tem que Acordar Cedo O Lucas Fla Ele é Do Pub O Souza Talarico O Souza O Souza O Souza Vai dormir Tá cansado Aí Podia Vem jogar Também O Souza Falta Alguma Coisinha A Bela Não sei Se já Foi Dormir Não Eu sei Que a Bela Tava jogando O Ori Hoje A Stephanie Joga Com essa Unha Grande One BR Chegou Chegou O quarto Elemento Chegou O quarto Elemento Vem jogar One BR Vem Tem uma Vaguinha Aqui Valeu Recruta Bom descanso Sou seu Fã Matusca Valeu Mesmo Bom descanso E uma Boa noite Quando A minha Unha Tava Tamanho Maior Eu Tava Tendo Dificuldade Pra Pra Jogar Apex Que a Unha Toda Hora Apertava Habilidade Mas Você Jogou No PC Ou Tava Jogando Num Computador No PC Ou Num Computador Qual Dos Dois Você Jogou Eu Lembro Que Eu Lembro Lembro Que Eu Lembro Eu Lembro Valeu Pelo Colo Seja Bem Vindo Ele É O Ancião Da Twitch Ele É O Recruta Tá Iro Dormir Agora Grande Recruta Conhece O Recruta Dessa Ele Falou Que I Dormir Aqui Na Live Também Recruta Top Eu Joguei Com Ele Também Tá O Recruta Também Tá No Level Dez Mil Imagina Tu Jogar Com Braço Quebrado Aro Aro Injessado Aro Agora Tô Com Calou O Recruta Não Sai Brincar Não Meu Recruta É O Recruta É Muito Ignorante Pega A Câmara De Cabeça Por favor Não é Saudável Eu Não De Novo Eu Não Peguei Da Outra Vem Não Pegaram MF Termômetro Eu Acho Que Ele Pegou Termômetro Nem MF Onde Você Está No Dia Sinal Eu Sempre Pego Câmera Eu Tava Querendo Fazer Isso Também Mas Às Vem Eu Fantasma Que Não Ser O Luz Está Ligado Nos Deu Sinal Ah Eu 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 Já Nem Compro Mais Onde Você Está Eu Só Tenho Obrigado Aham Onde Você Está Deu Sinal Mate Adressa Não Eu Não Deixa Os Cinco Filhos Da Adressa Orphan Porra Cinco Filhos Não Tudo Eu Não Tenho Um Muito Mas Tudo Não Tá Boa Deixa Os Quatro Filhos Orphan Menos Um Menos Um Deixa Os Três Onde Você Está Eu Deu Sinal Ou Se Já Foi Achado Tem Algum Gêmeos Aí Odressa Não São Três Meninas Onde Você Está Eu Deu Sinal Coitado Do Pai Meu Deus Deve Ter Cometido Muito Pecado Na Vida Deve Ter Cometido Muito Pecado É Muito Pecado Imagina Os Quatro Do TPM Quando Cresce Tá Maluco Pelo Amor De Deus Valeu Pela Raia De Porto Sou Seu Fã Onde Você Está Não Deu Sinal Os Caras Até Brincam É Não Pô Tem Um Monde Filha Mulher Kit De Limpeza Completo Vai Pensando Viu Vai Pensando Que Onde Você Está Dando Sinal Uma Mulher Dentro De Casa Já Já É Difícil Você Ganhar Uma Disputa Imagina Quatro Onde Você Está Você Está Aqui Ou Onde Você Está Vai Para o Quarto Vai Está Aqui Na Sala Fantasma Não Parado Aqui Não Pare Porque Assim Eu Estava Gritando Estou Seu Fã Porto Onde Você Está Vai Gente Ver Desenho Espera Aí Vai Ver Desenho Um horário Desse É Onde Você Está Vai Ver Desenho Meia Noite Onde Você Está Deu Sinal Deu Temperatura Onde Você Está Deu Sinal Porra Caraca Mãe Essa Estela Com a Musiquinha Quero Que Quero Que Eu Infarte Onde Você Está Deu Sinal Grande Jonex Como É Que Você Está Elas Me Acompanham Elas Acordadas Comigo De Madrugada Põe Elas Para Assistir A Hora Do Espanto O Exorcista Está Amado Nem Eu Assisto Isso Não Tem Que Assistir O Filme Antigo O Filme Antigo Dava Medo Hora Do Pesadelo Invocação Do Mal É Novo Pô É Na Verdade Você É Novo É É É Você É Novo Agora Estou Passando 24 Quero Terminar Essa Partilha Quer Jonex Quer jogar Se quiser jogar Tem vaguinha Aqui Vê Aí Sondada Ver se tem Orbe É Tô Aqui Dentro Tá Aqui Fora É Desculpa Tô Aqui Fora Tô Aqui Dentro Viu Viu Que Eu vou Lá Passar O Negócio Ah Tá Morrendo Aí Vou Passar O Belém Red Que é Macombinha Lí Oxi Só apaga A lanterna O Sino Da Igrejinha Faz Belém Bem Blom Deu Meia Noite O Galo Já Cantou Ih Ele pisou No salto Como é Que é o nome dele? Eu Por É Susan Martinez Oi Não O O Porcaria Eu Vou Levar Uma Câmera De Vídeo Lá Já Vou Pegar Outra Eu Acho Que Ele Tá Mais Pro Lá De Cá Onde Ele Pizou Salto Mãe Que Que Foi Julia Eu Vou Terminar Essa Partida E Vou Ter Uma Conversa Com Você Já Não Viu Eu Vou Levar Uma Cris Também Eu Não Tenho Fasmo Tô Louco Eu Não Tenho Fasmo Não Tenho Teto Meu Se eu Falar Para Vocês Que Outro Dia Estava A Streamer Lena Estava Aqui No Chat A Estava Na Empolgação Tão Grande Não Tinha Ninguém Para Jogar Ela Quis Sortear Um Fasmo Para Chat 25 Pessoa No Chat Ninguém Quis Acredita E Deu Rui Agora Zedou Agora O Bagulho Ficou Doido Eu Vou Morrer A Morrer Me Pegou Morrer 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 Eu morri na lavanderia Lá embaixo Morrer Por que Tu correu Palmeadeirinha Soldado Porque Dá Para Se Esconder Atrás Ali Do Da Máquina De Lavar Só Que Eu Demorei Demais Quando Eu Pensei Em Ir Ele Abriu A Porta Grande Dexter Sou Seu Fã Meu Querido Será Que Ele Está Nesse Banheiro Aí Acho Tem Um Negócio Jogar No Chão Aqui Não Tinha Vou Mudar A Câmera Aproveita Tira Foto Aí Dos Vudu Né Gente Já Foi Boa Acho Que Eu Brinco Serviço Acho Você Eu Acho Eu Confio Na Adressa Adressa Eu Sei Essa Manda De Ordem Eu Mudei A O Melhor Foi Como Tu Caiu Ele Soldado Você Viu Todo Torto Não Tu Tá De Cara Na Na Máquina De Lava Oi Flexão Ai 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 Eu Botei a câmera lá dentro do banheiro agora Valeu pelos 5 milhões de bits Dexter Contou agora? Tem Orbe Ele tá dentro do banheiro Só tem Orbe É por isso que não contou a purificação aquela hora Temperatura baixa e Orbe né A Spectrum, Maré e Urei Vamos ver a sanidade A sanidade baixou bem? Eu acho que ela tacou muito rápida Eu acho que é Maré Maré é Spirit Box Tem que tentar Spirit Box Os dois juntos Lá no banheiro Vai lá Cadê outro crucifixo Um eu joguei Um acho que tá comigo Não deu tempo de eu jogar não Acho que eu morri Aqui ó Na minha mão Tá dentro do caminhão É Tá Ali deu Escrita Fantasma Spirit Box Ou MF5 Escrita não 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 As opções Pode ser MF5 Spirit Box E Escrita Fantasma Você está aqui? Está aqui Opa Que isso Que que ele mexeu aqui? Não sei Não Não responde a Spirit Box Não pode É escrita então Se não é Spirit É escrita Será que ele responde sozinho? Cadê o MF? Quem estava com o MF? Eu não estava Não sei Também não Então deve estar aqui no caminhão Pensei que alguém estava Olha lá É um MF vem de praxe Pelo menos um tem que ter aí Tem um aqui Não ataque É bicho Pelo amor de Deus Agora não Aí É você Tá com alguma coisa Na minha cara Onde estão os crucifixes Aqui Ah MF não está dando Entrada do banheiro Você está aqui? Você está aqui? Não vê o sinal Não quer falar Você está fora? Então não é Spirit Box Não falou comigo Também só Eu falei Vai ser Ah a escrita já está aqui Também o caderno Às vezes demora A escrita também Agora Ele fica um pouco Analfabeto O pior é que se ele estiver Lá perto da banheira Lá Aí vai ser osso Onde vocês viram a Orbe Exatamente? Entra a banheira E o vaso Entra a banheira E o vaso Eu colocaria o caderno Mais para lá Eu colocaria o caderno Mais próximo Lá da Orbe Vai nessa unidade Vou tomar mais um Caraca Deu para ouvir o barulho Daqui Você virando a pílula Acredita? Caramba Porra Está tentando cometer suicídio Virou o frasco inteiro Ela não quer o quarto Eu sou operada já Seu marido joga também Ou Dressa? Joga 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 código Pega Mas Fasmo não? Fasmo é temido Gostei dele Covarde que nem eu Ele não joga não Ele já sonhou com esse jogo Sem jogar Que isso Não Não estou tão comprovado Ah deu escrita É isso que Só foi mudar Aparei 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 A gente está saindo Está certo É Vai me tirar uma foto Ai mexeu na porta Vai bem atacar Quando estiver na porta Quer ver? Ai que susto Eu não fiz nada Não sei nem do que você susto Tem um ataque agora O que foi acontecendo? Ele fechou a porta Ele fechou isso aí Deu de cara na porta Ai já aconteceu muito isso comigo Meu amigo também já fazia isso comigo direto Ele já falava Ai meu Deus do céu Tem um clipe no meu Não sei se está aparecendo ainda Mas Que eu dei um grito tão alto Que eu pedi desculpa Por o povo que estava jogando comigo Eu estou também trazendo um boneco voodoo Bonequinho voodoo Meu Deus Vai ter uma foto de interação ali Tira aí Não deu não Não o livro deu como interação Está certo Não a foto que ele tirou de você Não contou Não deu não contou não Verdade Não sabe nem tirar foto de um corpo morto Mano Olha de qual jeito que caiu Eu quero tirar a cara da morte Vai ter que voltar lá e tirar uma foto Vai ter que voltar lá e tirar uma foto Mas eu irei é foda Ele vai ter que ir sozinho Eu estava indo lá Eu estou com a câmera aqui na mão Quem tem que ir lá é ele Ô moço não fala Fica no caminhão Eu vou te assombrar pela eternidade Isso já me assombra direto Deixa eu ver se a minha vai contar Vai Vê aí Contou Contou E nem que apareceu o corpo Vai entender né Não apareceu mesmo não Mas contou Vai pra mim Está aparecendo o corpo Direitinho Ele caído com o braço lá Para o outro cômodo Grande Jplay Como é que você está meu querido Vê se dá para ver Com a câmera que eu estou Não vendo nada Ah então está bugado Vai querer escapar Vai querer escapar Você responde a pergunta Pra que eu conheço o Jota Mais um streamer de primeira galera Só tem streamer top aí no chat hoje Ô Laura Qual é o escândalo aí Laura Vá dormir Coloca ela para assistir Poltergeist Da horinha Ver a menininha Entrando na televisão Credo Samara A Samara é muito novo Tem que pegar uma coisa mais antiga As coisas antigas que assusta Mas eu não sou antigo Como é que eu vou lembrar Das coisas antigas Mas eu estou falando Assiste aí Eu recomendo Assiste aí Resorcista 1, 2 e 3 É péssimo Pô, pô É só filmão, pô Não Daqui a pouco Eu estou falando com os fiozinhos amarrados Não, não Isso é Star Trek, pô Star Trek acontece Star Wars não, pô Sei Grande mi, como é que você está mi Vem jogar com nós O sexto sentido Não é terror Não é terror forçado É bem bom O sexto sentido Também é bom Que ele vira e fala Eu vejo gente morta Não é esse É Qual foi a coisa O tempo todo É difícil ter um filme de terror Que eu não lembre Quer ver um filme de terror bom? Cemitério Maldito É o Fraquinho Ah, Cemitério Maldito é fraquinho O tradicional, o primeiro Não tô falando desse remake que fizeram não Ah, o remake é fraquinho, velho Então, mas todo remake é o Poltergat Fizeram o remake Que bosta que ficou o filme Sim, é fraco, mas O original já não é essas coisas, velho Ah, o original era top, você é louco Era não, velho Para, que nem quando você assistiu os primeiros Hora do Pesadelo Vinha aquela música demoníaca Um, dois, ele vem aí Três, quatro, está atrás de você Para, meu, aquilo ali dava um cagaço Não levantava da cama nem ferrando Pra ir no banheiro quando era pequeno Meu Deus, meu Deus Os outros, os outros eu assisti Você era um cagão A mulher estava dentro da casa o tempo inteiro E ficava acontecendo umas coisas estranhas Só depois que ela descobriu que ela estava morta com a família, né É bom os outros Acho que eu vou ver isso daí É bom, pô, é legal pra caramba Ih, se você não viu, eu acabei de contar o filme Porra Acabei de dar spoiler Eu já não vou mais ver o filme Já sei o que acontece, tá ligado? Não, pior que é bom, é bom, o filme é bom Qual é aquele que o cara vai... Que ele aluga um prédio, velho Um apartamento 1408 Isso daí é bom 1408 é bom O cara que escreve livros de terror, né Não acredita em fantasma Aí ele vai lá ver um caso do apartamento 1408 Meu, é bom Vamos ver se a Mi vem também Aí ele descobre que ele que tá morto Não, ele não tá morto no 1408 Tá, pô No final ele morre, de qualquer jeito Não, pô Ele não morre Ele não morre Cara, ele vai chegar lá no final do filme Ele vai encontrar com a esposa dele Aí depois ela acha que o que ele teve ali foi um surto Aí ele pega o gravador dele e começa a passar E sai a voz da filha dele falando com ele que nem falou no apartamento Aí a mulher dele arregala o olho Aí ele fica meio que chorando e acaba o filme Mas ele não morre Mas ele não morre Minha mãe tava morto Ah, tava morto não, pô Esse eu tenho até salvo aqui Filme quando é bom eu salvo Eu vou ver esse outro, hein É legal Os Outros Ah, não é o outro, não é os outros Tem um filme chamado Outro mesmo Então tem que colocar no plural, os outros Até que hora vai ficar jogando hoje? Hoje eu vou jogar no máximo até duas e meia Eu tenho prova, eu tenho prova Vem jogar, Mi, vem jogar com nós Passar vergonha coletiva Ué Ué, eu consegui fazer Nossa, eu consegui fazer o mais difícil também, né Vamos ver Você está aqui? Mano, só de raiva eu vou ficar olhando a câmera de cabeça de vocês Opa, deu dois aqui, ó E já? Então não vou olhar mais Corredor principal ou corredor de cima? Não, o corredor aqui Tem de cima, doido Ah, é? Será que é aqui no quartinho? Não é no quartinho Onde você está? Deu aqui no corredor Você está aqui? Você nos deu um sinal? Aí Eita, falou já Espirit box Então estava close Pelo menos Pelo menos deu espirit box Graças a Deus Graças a Deus deu espirit box Pelo menos Quero O que você quer? Quero 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 Ah, vocês levaram o crucifixo aí já também, né? Aí vem um. Onde você está? Onde você está? Não quer falar. Ué, ele responde só quando está em grupo, ué? Será? Parece. Onde você está? Já está apitando. Falou. Se não pudesse mudar o barulho dele. O MF3. Deu 3 só. Ele está no escorredor aí. Ah, eu coloquei uma câmera ali. Onde... Onde você está? Ai, cacete! Apareceu? Apareceu no outro corredor. Deu MF4 no outro corredor. Vixe. Eu acho que deu temperatura baixa, hein? Mas ele pisou no sal daqui, ó. É, mas deu MF4 no outro corredor e... Olha a minha... Dá para colocar mais uma câmera. Já estou marcado, já. Maluca, apareceu. É a velha tarada. Apareceu berrando, baforando. Não, eu estou aqui. Já contou dois. Você testemunhou aí, ó. É, então eu vou até para lá agora. Vou colocar bem aqui na entrada. Ó, e ela chegou aqui perguntando se a gente sabia onde estava a adressa. Acho que é a sua sogra, hein? A temperatura baixa mesmo. Bem na entrada. Temperatura baixa e Spirit Box. Pode ser um white, maré ou demônio. Tem que ver depois se ela está cá e tiver a intenção, né? Olha essa câmera do corredor, não olhei não. Ei, Orbe. Nesse corredor, né? Primeiro corredor da entrada aí. Ele está quase entre a divisa. É. Bem ali, Nola. Bem ali. Como é que vai correr disso aí? É, então. Aí está complicado, hein? Vamos levar o crucifixo lá. Mara, hein? Tem que ligar as luzes aí, ó. Chuta no demônio. Errou! Sou amador ainda. Focaculo e-mail aqui. Volta aí. Boa. Já achamos mais coisas já. Temperatura e Spirit Box. E Orbe. E Orbe. E Orbe. Você não achou osso, né? Não, não achou nada. Vou pegar outra câmera ali. Vou ver se eu acho. O Spirit Box sobe a temperatura. Isso. É o mar, hein? Isso. É a sogra da Dressa. Quem abriu a porta? Acho que foi o fantasma. Ele já pisou no céu que eu coloquei ali. Ele apagou a luz. Ou ninguém acendeu? Acho que ninguém acendeu. Você acendeu a luz ou o Husky? Não. Eu vou acender agora. Tá no porão aqui. Ele ataca no porão. Acabei de acender a luz. Achei o osso. Olha. No porão. Tá com câmera? Já tirei foto. Já peguei. Agora só falta o tabuleiro. Não é atoa que o Husky não achou o osso. Não desceu lá. Ele tambou um quadro aqui. Tambou um quadro. O que você quer? O que você quer? Tem armário aí embaixo? Ah não. Só lá na garagem. É. Deixei até a porta aberta. Eu já estou até abrindo aqui já também. Está aberto para poder correr tranquilo. Poder correr na tranquilidade. Mas dá a impressão que o fantasma está andando até a garagem mesmo. Barulheira do caramba. O que você quer? O que você quer? Não quer falar comigo? Já volto. Boa Mi. Onde você está? Aparece. Ah, eu quero falar com você, viu? Ah, então eu estou marcado. O que você quer? Você é? Você é adulto? Você é adulto? É adulto. Você é criança? 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 Não quer falar mais não. Onde você está? Qual a sua idade? Qual a sua idade? O que você quer? Onde você está? Museu Sinal Quem abriu a porta? Você não abriu a porta não? Dá barulho de porta aqui perto de mim Vai morrer Deixa eu jogar um crucifixo desse lado Na verdade ele já está com o crucifixo Ah, então deve ter contado Vamos sair fora daqui E o husky parou de novo Vai morrer, vai morrer Vai murchar e apodrecer Contou tudo, podemos ir embora Vamos, essa aí é do filme Lorax Você está com a câmera aí, né? Estou Chega aqui, tenta tirar uma foto Vou passar um incenso Vamos morrer Vamos morrer O sino da igrejinha faz Belém bem blom Deu meia noite, o galo já cantou Deu um sinal Qual a sua idade Pare comigo O que você quer? Você é uma criança? Vixe É o que? Nem sei, mas Sei que eu estou com medo Só responde para mim Então me dá medo Qual a sua idade? Ele só quer falar com você Você é um adulto? Você é um velho? Velho Você é uma criança? Criança Aparei, aparei Você é uma criança? Vem atrás de mim? Está por aí Onde você está? O que você quer? Aparei Quero ataca Mate o husky Você conhece a Dressa? Ela é sua nora? Onde você está? Close Aparei Aparei Acho que não vai dar Tirar essa foto não O husky Tenta você aqui Tirar uma foto aqui husky Tenta lá husky Você tirar uma foto Por que? Porque você ficou muito Muito aqui fora Agora eu sabia Sua sanidade está alta Pronto Pronto Entra aí já Não deu Ai Jesus Quem que foi marcado? Venha comigo soldado Eu fui marcado Já que eu fui marcado mesmo Foi mesmo Entra Tomou o sopro do amor Entra Vambora Vambora Vamos ao próximo mapa Meu Deus Você é um rato Eu não é covarde Ficou na porta Eu falei Eu falei Entra Você não quiser entrar Nossa Essa orb Até que é rapidinha Aham Book da família Lembrando aqui Eu vou mudar meu bonequinho Que sono Tá com sono Nem fala Eu tenho prova Eu tenho prova Oi Vamos acordar o chat Vamos ver se o chat está dormindo Deixa o chat está dormindo Para acordar o chat Se eu estou acordado Eles também tem que estar acordados Bom, para quem fica Bom anti-oratinal Não, vai não Eu vou sair já já Fica mais um pouquinho Nada Tô pegando de sono Bota sala aberta Então Para os outros Entrar Pô Aqui sala aberta Ultimamente Eu sou azarado Com sala aberta Eu também peguei Uns caras fazendo graça Na minha live Aqui quando Eles entrando Deixar eles entrar Mutar eles E ficar Aqui quando Eles Até entrar Outra pessoa Então Essa é a parte ruim Demora muito tempo Bye bye Valeu Husky Sou seu fã Vagabundo Pessoal Entrar de forma Sadia Para jogar Mesmo Né Parabéns O ano O cara Só 1h40 O AB Não apareceu Hoje Quem não apareceu O AB É mesmo Eu não vi Se ele estava Online Também Não Ele não fez Live Hoje Não Rapaz Eu fico Olhando aqui Para ver Se ele está Jogando O Paulinho Presunto Ele tinha mudado De jogo Ele saiu do Fasmo E foi Para o The Forest Não Ele está No The Forest Mas não está Em live Não Agora Eu quero ver Ali A Bela Tem 3,2 mil Seguidores Ó Ela é Streamer Não sei se ela está No chat Ainda Mas parabéns Para ela E eu chegarei lá Na verdade Eu não sei nem Com quantos Seguidores Eu estou Aproveitar Apoiar Aqui Vai Vamos ver Aqui Estou com Ah Não vai aparecer Fica 1.100 Cravada 1,1 1,1 Vamos ver Aqui Os seguidores Da nossa Querida Dessa É Cento e pouco Acho Cadê 123 Mas está bom Já tem afiliados E tudo O meu afiliado Demorou Gostei do porquinho Meus amigos Me ajudaram Bastante Eu ajudei eles Eles me ajudaram Eu Eu fazia live Mas eu dei uma desanimada E depois de 3 meses Eu voltei Acho que vai fazer um mês Que eu voltei Eu vou falar Para você Que eu fazia live Desde 2014 Dá para ver Dá para ver Quanto tempo Que a pessoa Tem De live Quando ela Iniciou Clicando em cima Do nome Dá para ver Deu para ver Certinho Ali O meu Nem eu acreditei Que fazia tanto tempo Assim Já mandou Ali Exclamação Eu Abre Aqui Olha lá Que nem o Dexter Aqui no chat A conta dele É criada Em 4 de janeiro De 2018 A conta dele Foi criada Dá para ver Certinho As contas Conta Mas assim Já não comecei A fazer de cara Não Muita gente Não começou Eu Não comecei A fazer de cara Também Eu criei a conta Em 2014 Mas a minha Primeira live Só foi em 2016 Aí Aí só 2016 Eu só consegui Afiliado Em novembro De 2020 Caramba Ai caraca Será que eu deporei Muito para pegar Afiliado Eu peguei Eu peguei Rapidinho Mas normalmente Mulher consegue Pegar mais rápido Ela consegue Um público melhor Por que eu estou Com uma Pesão Então Ninguém Quer me ver Não 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 é isso É porque Você joga Todo dia Sim Todo dia Esse horário Eu entro Às 10 Às 10 Até um pouco Mais cedo Vou até Madrugada É a primeira É a primeira vez Que um mandou Ride Para o outro Foi agora Você está aqui Onde você está Onde você está Onde você está Eu falei Eu escutei Passo aqui Não sei se realmente É aqui Ele falou Close Pode ser daqui Até a entrada Lá da porta Onde você está 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 Não deu sinal Ele fechou a porta Ele arrotou Ele arrotou Marcou você Então Não ouvi nada Graças a Deus Eu acho que deu Temperatura baixa Vou lá pegar Eu acho que eu vi Com uma assim Deixa eu ir até lá Aí eu volto Rapidamente Não desabei Não vi Vou pegar uma câmera Vou ver o que tem Para fazer Vou pegar um crucifixo Está muito cedo Para encontrar a impressão De tal Não Vou pegar a câmera Agora Não Vou se fixar Agora não Vou levar A luz está acesa Não deve estar Acesa Ah Nem chegamos Lá Nem chegamos Perto da luz Você levou Uma câmera Agora não Vou levar Não Vou levar A câmera E o livro Vou lá ligar A luz Na dúvida Mas acho que vai dar Temperatura sim Deu um Eu fiquei Com a impressão Que se eu vi Fumacinha saindo Mas né Também Tive a impressão Mas foi aqui Entre a pilastra Aqui Mais perto da escada Do que para lá Vou lá ligar a luz Eu vou jogar o bagulho Bem no meio do caminho Que forte né Eita Está andando É um cavalo Não é um espírito Não é um cavalo Barulhão Barulhão Lascado Que feio Acendi a luz Ele andou Na hora que eu fui sair Ele andou atrás de mim Cuidado Cuidado Deu um só Cadê Temperatura Vem Não deu temperatura Ah menos 2 Menos 2 Deu agora Bota onde Vira essa câmera Em direção A escada Vou fechar a porta De novo Mas ele está andando Na cozinha Eu acho que vai dar Escrito Não Como está a nossa sanidade Não Os demônios Eu acho que já teria atacado Você tirou foto Dos voodoo Não Vou lá tirar Eita Me assusta Não é um corno Te baforou também Não Ele acendeu a luz da sala Eu entrei e desligou Assim não dá Assim não pode Aí me assusta demais Bom Você falou que vai botar Outra câmera aí Eu não trouxe ainda não Vou botar lá no fundo Vou só tirar foto Aqui dos bichinhos Olha que ele andou Na cozinha toda Cadê Aqui o Tem o Ija Aqui eu achei Pressão de tal Vou aí tirar foto Acho que eu estou até com câmera aqui Tem que porta Tem que porta Dá para a janela É Tirei Essa foto eu tirei Essa eu tirei Essa eu tirei A outra eu não achei nada Mas deve ter interruptor Porque ele acendeu a luz ali Deve ter interruptor Vê Mas ainda não dá sala Nesse aqui não Não dá sala Aqui ele acendeu Ah daqui Eu não lembro Onde é o interruptor aqui Meu Deus do céu Onde que é o interruptor Aqui ó Aqui ó Opa Modesto Mandou aquela raidzinha braba Ele apagou as luzes Ah é aí Pode crer Ele apagou Valeu pela Onde que é É o race Não Mas Ah tá Aqui na porta É aqui ó Ah é Tá aí Tem a impressão de tal Valeu pela raid Modesto Sou seu fã Meu querido Já deu tudo Race Vamos ver O que tem que fazer lá Agora eu sei Agora eu sei Por que ele ficou Dando aquele espação ali Foi por causa do sal É Ficou bolado Teiago Teiago Ou é Tiago mesmo Colocou Teiago Só pra fazer uma graça Vamos lá purificar E botar o sensor Boa Valeu pelo follow Tamo junto Modesto Tá Bota o sensor lá você E eu vou purificar Vou colocar o sensor de movimento Você colocou? Vou colocar agora Ah sim Eu vou levar Vou colocar dois Se falta de um Teiago Teiago Ah tá Boa Teiago Grande Iagão Como é que você tá Meu querido Bem vindo a gang do Batman Tem horário só da morcego Galera Colocar ali Ele tá aí pra trás da mesa Coloquei lá E aqui o bagulho Eu dei um passo Atrás da mesa O sono tá batendo agora E por aí Não Pior que o sono começou a bater mesmo Eu tenho a prova já já Uai Não contou do incenso Será que ele tá em outro lugar? Deixa eu tentar passar o incenso Agora Fica aí olhando Pra ver se vai contar Eu vou tentar bem na entrada Galera Se vocês que não conhecem A nossa querida amiga Dressa Tá aqui jogando com a gente Também Ela é streamer de primeira Se eu puder dar aquela fortalecida Se eu puder dar aquela fortalecida Lá no canalzinho dela Ó Acabei de passar Contou? Não 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 Um crucifixo Ele comeu Acabei de comer um crucifixo Não contou incenso Não contou incenso? Vê qual Vê Aí contou agora Ah bom Falta só o sensor Ah contou o sensor agora também Caraca Caramba Contou tudo Na mesma hora Boa Vamos embora então Vamos embora Só se você quiser tirar foto dela Pra que foto? Deixa ela lá quietinha Ela é tímida Ela falou que é tímida Ela é que nem o modesto Ela é tímida Pode fechar? Pode O maluco dá medo Mexer com esse fantasma Tirar uma foto Ele arranca minhas tripas O fantasma sai falando Que quer copyright Direitos autorais Welcome back Ninguém quer jogar connosco Ninguém quer jogar com a gente Caraca Não sei se alguém vai vir Mas que porra Jogar com você Tá me dando sorte Tá Não morri nem Ah não morri uma vez Não morri uma vez É não esquece Você tá me dando azar Uma vez É então Tá me dando azar Morri uma vez Tá me dando azar É porque você não tava perto de mim Entendeu? Ah pode ser Pode ser Ele tava perto de mim Ele não morreu Coloquei o S2 novamente Aí do canal da Dressa Pra quem não conhece Ela tá em live Agora mesmo Colocar aqui duas câmeras de cabeça Quatro pílulas do dia seguinte Ah você gosta de levar o pau do Thanos? Não é o bastão Bastão de luz O V? Ah eu boto Você bota? Vou colocar Mas eu não uso Não Pra Às vezes as pegadas Aparece assim Com ele Grande Iagão Iagão falou que vai dormir É os caras chamam de pau do Thanos Porque é todo roxo O negócio é todo roxo Os caras chamam Vou colocar mais vela Já foi Câmera fotográfica já foi Mais aqui Já foi Velas de vídeo com certeza já foi Spirit Box Foi Salve Foi Tem isso mais um O que de bengala Você colocou quanto O que de bengala? Tem três aí Coloquei mais um Então sem querer Lanterna forte Porque vai que a gente perde uma Aí que a gente perde uma Não é só ver né Ah eu já perdi Já aconteceu De eu sair correndo da casa E jogar lanterna no chão Não voltei não Eu não voltei não Peguei o outro no caminhão Minha mãe criou um covarde Pô foi tentar jogar o DVD ontem Eu joguei um pouquinho ontem também De manhã Com meu filho Ele me ensinando Só joguei de killer só Só fui lá matar os outros Eu não joguei nem uma vez de killer Eu joguei só de sobrevivente Pra prender os comandos Aí o meu filho fez uma proeza ao vivo Que o pessoal me perdoou Meu filho crashou Eu tava na live eu tava Ah tá Aí aquela hora que ele crashou Deu ruim né Fiquei preso no pau 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 Falei o filhão Assim não Fiquei em live não Linda Clark Linda? Imagina eu já tô imaginando a velha Certeza que a Salinda é a velha Você pegou a MF? Peguei Ah tá bom Você está aqui? Onde você está? Que isso? Tu nos deu um sinal? Vou olhar aqui embaixo Tá Onde você está? Tu nos deu um sinal? Achei o osso Eu ouvi barulho Agora não sei se foi embaixo Ou se foi aqui em cima Eu achei o osso aqui embaixo Se tá com câmera Não Eu não tô com câmera não Onde você está? Vem Você está aqui? Nos deu um sinal Nos deu um sinal Mate a adressa Vem Vem que eu te dou uma MFizada Opa Não Nada não Já ia sair correndo Já ia me esconder no armário Não É se eu fizer no tapete Aí faz um barulho mais alto Puxa Pisar no tapete faz barulho? É Quando você fizer no tapete Faz um passo diferente Ah tá Onde você está? É lá embaixo Onde você está? Já que eu tô ouvindo barulho aqui em cima Mas pode ser aí embaixo Onde você está? Você tá aqui embaixo? Ah eu tô em cima Mas sabe quando você escuta um barulho Que parece que vem debaixo de você? Onde você está? Ai que susto caralho Apareceu aí? Não Foi um barulho que o Cascada fez Onde você está? Você está aqui? Nos deu um sinal? Nos deu um sinal E o parque eu levei Acho que uns três meses Para descobrir Que um barulho que eu escutava É das latinhas Que fica pendurada aí Onde você está? Pode ser em cima Onde você está? Onde você está? Três aqui Aonde? Ai meu Deus Onde você está? Ah o armário ele já tá até aberto Pode ser em cima Pode ser em cima Onde você está? Ele já pisou no sal Ui Ui Tá pisando pra caramba Credo É sapateador Onde você está? Olha a pegada dele aí Que linda Nossa Meu Olha lá Ah não está com câmera Poxa Vou lá pegar Um Deixa eu procurar Aqui fora Ou na outra parte Deu 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 Sapateador Acho que é o right Onde você está? MF. Sanidade Vou levar um sensor de movimento Uma câmera Esse fantasma é doido Vou chamar ele de modesto Vou tirar a foto ali do osso É... Como é que era o nome? Ouija não né? Não achou não A senha ainda não Você deixou o MF lá em cima? Deixou Deixei Deixei lá em cima da câmera Vou levar aqui a câmera então E uma cruz Eu estou com uma câmera E um sensor Pior que o primeiro passo Que ele deu foi bem aqui Você acha que eu deixo uma câmera Do lado de fora aqui Para tentar pegar essa linha reta? Pode ser Melhor né? Olha o MF lá Olha Quatro Deixei uma cruz ali Já comeu a cruz Já comeu a cruz Fiz da mãe Está com fome Está com fome Desgraça A atividade dele está 3 Já contou do sensor E o MF Falta só a sanidade agora Eu acho que ele O fantasma deve ter achado Que aquela cruz é de chocolate Só pode Você olhou se tem Para a Orbe não Olhei Por enquanto não teve Levar a outra câmera Para botar do outro lado É uma boa ideia Levar o livro Eu vou levar a câmera Está passando lá Você está levando a câmera? Estou levando a câmera fotográfica Fotográfica Vou levar a de vídeo Valeu Modesto Sou seu fã Cara Obrigado pela raid Hoje teve 5 raidzinha Top dos melhores streamers Da Twitch Galera Valeu a pena E Onde você está? Deu um sinal? O que você quer? Ué Não peguei a câmera? Coloquei uma aí Deixa eu ver se eu peguei É eu vou colocar Outra bem na outra pontinha Olha lá Cadê o... Você pegou o V? Peguei Ah tá Eu vou tentar passar agora Acho que eu vou pegar Outro crucifixo lá Ele já começou com isso Coloquei aí ou não? Ah você colocou outro crucifixo aqui? Ah colocou Aí é na porta Vamos ver que mais que eu vou pegar pra jogar aqui então Valeu Modesto Ai de Deus Oh meu Deus do céu Fechou na minha cara Corre, corre, corre Vai Morri Nossa senhora Morri Você não conseguiu descer? Não Morri Já era Ele está aqui em mim já Aqui Está aqui Ué Ele desviou de mim Foi pra ir Ah ele abriu a porta Eu tirei a foto do fantasma Ele desviou de mim Cara Do nada Graças a Deus Não veio pra cá não Ele está aqui comigo E ela abre a porta Eu não sei Do nada Ele desviou Acho que ele sentiu o seu cheiro É Sentiu o cheiro do medo Não veio pra cá Em nome de Jesus Amém Parou de atacar Pelo menos deu pra tirar a foto Já fiquei feliz Eu passei Já na intenção de morrer Aí eu não fechei a porta Quando eu fui voltar Pra tentar passar no meio dele Ele mudou de Mudou de rumo Você tinha fechado a porta Quando você ligou a luz aqui Aonde? No interruptor Aqui embaixo Aqui no O gerador Acho que eu fechei É então Foi por isso que a gente se embananou Porque a porta estava fechada Não A gente tenta abrir a porta Não Sei lá O que eu fiz Eu não sei Eu tentei abrir Você estava na frente Eu também tentei abrir Não consegui Eu falei Ai meu Deus do céu Vai dar Olha esse outro Morri Aí eu vim pra garagem E ele Sei lá Que ele Não me queria não Ainda bem Que ele foi atrás de mim Ele estava indo atrás de mim Que o meu coração bateu Eu não falei Que ia ser a véia Olha lá O nome lindo É uma véia Mesmo A desgrama A sanidade foi Já foi Vou até tomar um Biricutico Olha lá A Orbi ali A câmera que eu coloquei Dá pra ver certinho A Orbi Tá vendo Deixa eu ver se a outra dá A outra ficou até melhor A que você colocou Ficou até melhor pra ver A Orbi está bem em cima Mesmo ali Da outra câmera Vou pegar esse dia em maré Vamos ver se tem digital O MF5 Nessa porta ali Ele está passando lá Nessa porta ali que ele está passando lá Vamos ver se tem impressão ali naquela porta que ele abriu É temperatura não vai dar né Ou MF5 ou impressão digital mesmo Vou ver aqui Não importa que ele abriu não Ai meu deus Deu bom Ai meu deus O sangue de Jesus tem poder Falei que era pra tomar duas pílulas Falei Falei Ele vai me morder Você está onde? Entrei no armário Ai meu deus Está aqui Ele vai abrir esse armário Puta que pariu Não abre não Ele abriu A hora que eu estava aqui Ele abriu Ah eu estou com incenso Podia ter usado Ele não ia me atacar Você estava dentro? Eu estou aqui do seu lado Ai sai daqui Nossa é um cavalinho pisando É um cavalo mesmo Estou falando Está com ferradura nova e tudo A Vé está de Itamanco Sai fora a sogra da adressa Sai fora Parou Ela abriu porta de novo Eu não tenho digital meu pai É O que que era impressão digital Ou o que mesmo? IMF Então é IMF Só pode ser IMF mesmo O que que é? Um espectro? É isso? Não Quando você tirou Ah não E estava ataque né É Então não dá pra saber Ah está aqui Em cima da cama Caraca Tira foto Não tinha máquina Não estou passando incenso Parecia em cima da cama O caraca Eu dei um bafão aí Escutei daqui de baixo Onde você está? Não deu um sinal Eita lasqueira De novo? Vou levar a câmera Onde você está Não deu um sinal Não sei Blood Mary Blood Mary Blood Mary Mano eu vou ficar escondido Dentro do armário aqui Vai vendo Onde você está Não deu um sinal Eu estou aqui fora Eu estou aqui fora Eu vou morrer Blood Mary Blood Mary Blood Mary Pior coisa É esconder em armário Que ele abre as porras Das porras Não O legal é que No armário Que eu estou escondido É onde ele está Respaldando né Ai porra Para de sacar as coisas Onde você está Não deu um sinal Ele quer matar nós O que você quer? Mate a adressa Onde você está Olha ele Ele está mais perto De você Onde você está Não deu um sinal Qual a sua idade? Qual a sua idade? Você é uma criança? Ai está ficando muito aqui Tem armário aqui em cima Você é uma criança? Você é um adulto? Qual a sua idade? Qual a sua idade? O que você quer? O que você quer? Cash? Ele falou cash? Eu nem entendi o que ele falou O que você quer? O que você quer? Ataque? O que você quer? O que você quer? Acho que deu É mesmo cinco Oh my god Ele vai abrir minha porta Você está em cima escondida? Estou Ele desceu né? Deus queira né? Eu acho que eu vi o MF5 Eu tirei uma foto para ver depois Oh my god Ele está aqui Ai não dá para ver Aparentemente é quatro no MF É eu não sei Eu olhei e vazei Na hora que eu fui olhar Ele pum Ah mas só pode ser MF5 Não deu? Não deu impressão? É Ah o cavalo está aqui comigo Graças a Deus Parou de atacar Parou Ele já comeu a cruz toda As duas Com fome Vamos mandar um MF5 E sair dessa partida Bom não deu para ver na foto Por ver das dúvidas Eu já olhei também as maçanetas As maçanetas Já olhei Eu olhei as portas umas três vezes Será que Se for lá em cima Mas acho que não Acho que é um dinho mesmo Um dinho Deixa eu ver o que um dinho faz Vai ser MF mesmo Vai ser na cara dura MF É um din É Ele fica mais rápido Se a vítima estiver longe Vou fechar? Pode É o dinho Acho que por isso que não me pegou Porque eu fui para pé Sim Pode ser Vamos ver se a gente acertou Eu fui dos armários ali da esquerda De reto à esquerda Para eu entrei ali Vamos para uma saideira? Bora Você vai continuar jogando depois? Talvez Porque eu não gosto muito de jogar sozinha não Vou continuar jogando Minha vida Que eu mando a rádio para você Só vou parar Porque eu preciso dormir mesmo Tem prova Não tem jeito Vou mostrar para meus filhos Que eu sou um bom exemplo Ai caramba Eu ainda sou mentiroso Eu vou ver se eu acho Outra sala depois O AB não está aí Geralmente eu jogo com ele nessa hora É então É estranho ele não está aí Na verdade mesmo Achei estranho ele não está Na verdade eu também tenho uma lista Quilométrica de gente aqui Para Para poder ver quem está online É uma lista muito grande A última live dele foi de 12 horas Também Foi Está cansado? Eu mandei mensagem no Discord Para ele Que eu ia pedir ele Para me ajudar Negói de som Para poder Resgatar nos pontos E colocar nos comandos Também Não sei o que fazer Também te fazer Você tinha que dar Diversificada Nos meus sons Ali também Que está Repetitivo Já Não estou me assustando Mais O AB tem um negócio De rojão Que tem outro Ah então O rojão Eu via lá na live De um outro amigo Meu também Eu ia pegar Mas de tanto Que eu ficava lá Assustando ele Até eu enjoei Mas é legal Para assustar é legal Purificar Tirar uma foto Testemunhar Eu pensei em colocar Uma coisa demoníaca Aqui para assustar o povo Tipo a voz da ex Sabe Onde você está Onde você está Você tem o barulho Do faz marroto Eu tenho Só Tenho Mas é com troca De beats Quem me assusta Muito com isso É o O Rodrigo Onde você está Joga nada O melhor Entre os piores Dois aqui Só estou descendo Aqui na cozinha Mas parou logo Você é o fã Joga nada Onde você está Deu aqui Bem quando eu estava aqui Nos deu um sinal Valeu Por compartilhar Joga nada Valeu pelo like Quem não conhece Joga nada É um streamer De primeira Faz live Lá na Zuzinho Galera Deus deu um sinal Onde você está Você falou que deu aqui Vai deixar bem aqui no meio Deu aqui Perto É só aqui Quando eu parei aqui Ela Deu dois Agora eu não sei Realmente Vou ver Se eu acho O assim Vou deixar bem aqui Porque eu fico Ah Eu ouvi barulho Eu ouvi barulho Quebra pô Eu não Mas eu ouvi barulho Pode pô Vou ligar Lui Obrigado meu querido Sou seu fã Joga nada Joga nada Joga nada O melhor O melhor entre os piores Delícia Esse é Streamer top Grande parceiro Grande amigo É o joga nada Saudade de morrer com ele Lá no No pub Peguei Vou fazer isso aqui Deixar os armários Abertos É Deixa Deixa os caminhos Meio andado Bom descanso Joga nada Vou descansar Depois dessa também Tem prova logo cedo Opa Estou desconfiada Que não Ai É aqui dentro Escutei passo Dentro do quartinho? Aham É o que eu tinha medo Escutei um passo aqui dentro É justamente onde eu tinha medo Fica ai Fica ai Fica ai Dente Fica ai Deixa eu apagar a luz aqui Cadê Onde você está Mas não respondeu Ai Deu o passo Deu o sinal Ui Ele não passa Ele tá Tá sapateando Esse safado Você não gostou do sal não Onde você está Então Mas ele nem pisou no sal E tá sapateando Não pisou não Aqui atrás Aqui ó Ah tá E escreveu Onde você está Já escreveu Já Vou enxergar ali no banheiro Que quando ele nasce aqui Ele fica bugando Entra aqui o banheiro Tirou foto? Não Não tô com câmera Vou levar então Vou pegar alguma coisa lá agora Que é a impressão de estar Deu a impressão de estar no interruptor e na porta Tá? Tá? Vamos ver Isso aqui Deve deixar amanhã Purificar Vou purificar Tem que pegar a câmera aí Peguei agora O osso deve estar lá pra cima Peraí Como é que eu vou levar ali? O crucifixo né Pra garantir Sacar um incenso na cara dele Ó Não começa não A mãozinha bonitinha na porta Você viu? Não vi não Ah é Agora um aqui no interruptor Pronto Jogar o crucifixo aqui Pronto Sobrou duas fotos só Legal Tô bom Dessa vez eu tô com fé Que eu vou achar o tabuleiro Vou lá em cima Ver se eu acho Ou sei lá Ah é Lá em cima Eu não procurei nada Você foi no porão aqui Já? Foi Leva uma câmera Ah eu tô subindo lá Eu vi minha sanidade Pra ver se eu não tô ficando doida já A pessoa só fica doida depois de 10 anos de casado só Nossa então tô perto hein É Você logo logo endói Vai fazer 9 Eu bati 15 Foi meu recorde Ih já tá doido já Tô doido faz tempo Já tava rasgando nota de 100 reais já Nossa Achei o osso Agora só falta um quarto pra achar o tabuleiro Vai tá lá dentro Quer ver? Errei Não tá aqui dentro não Então não tem A gente descer Prepara Já tô correndo pra porta Ai Vocês gostam de me assustar né Eu tô fazendo isso mas também quando fazem comigo eu me cago todo A luz ficou acesa lá Não vai ter que ir lá Não vai ter que ir lá Eu vou lá apagar O que que é das bagulhas? É escrita e impressão né É Vê como é que tá a sanidade aí Eu tomei um belenguidenguiga Vixe Aí deu ruim hein Pode ser um revenante Vixe se for nós morre Eu vou lá apagar a luz Revenante ou spirit box É revenante meu Spirit box não deu Eu vou apagar a luz Eu vou apagar a luz Na cara e na coragem Mas Minha morte é certa Se for revenante É certeza que é um revenante meu E aí Não deu spirit box A gente tentou spirit box Não tem como dar orb também não né Não não Ou é spirit box Ou Ou em MF5 Onde você está Nos deu sinal Você está aqui Ó MF5 Revenante Corre Corre Aí não dá né Revenante ele sempre leva um É não Aí não tem Caramba Olha a missão Tirar uma foto Do revenante mano Ah Pelo amor de Deus Só se ele fazer a aparição É muito difícil Normalmente ele já vem atacando Testemunhar Tá Com o revenante não dá Assim que ele mexer e atacar A gente não teria tempo de correr Não tem Ah Pode fechar Pode Pode Deixa eu ver se eu botei Botei Toma ali Só não deixa a Laura Vim pra cá O revenante é embaçada Embaçada Você vai continuar jogando Dressa Boa Vou Manda a raidzinha pra você então Valeu Não tem jeito Eu tenho que dormir pelo menos Nem que seja por três horinhas Pra fazer uma prova mal feita Ou quer dizer Pra tentar fazer uma prova Vamos ver se eu acho Alguma outra sala Iza Galera que curtiu aí Compartilhou Que se divertiu Obrigado Pessoal que mandou as raids Meu muito obrigado também Pessoal que as raids Até que foi boa Raidzinha de doze Raidzinha de dez Raidzinha de seis Raidzinha de quatro Ah Modesto mandar raid de quatro Raidzinha de um Cinco raidzinha Tá ótimo Muito bom Valeu galera Sou fã de vocês Fui Já mandei a raidzinha braba Pra você aí Valeu